O pessoal vem me dizer pra beber cerveja, eita uma cerveja boa, meu amor eu fui criada, foi na bagaceira, aqui não tem essa história, e hoje por falar em bagaceira, nós somos brasileiros e nós vamos fazer hoje o prato mais icônico e mais básico da gastronomia brasileira, hoje nós vamos fazer, hoje não, hoje e no próximo episódio nós vamos fazer arroz, feijão, bife e farofa, pra cair o seu a** da bunda, então fica ligado. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, aperta o sininho pra você receber todas as informações e as atualizações do cansei de ser chefe de égua doido, aí no seu celular, no seu computador, tá certo? Comente, dê o like, compartilha, demônio, ajuda a gente, pra gente crescer, tá certo? Então vamos lá, antes de qualquer coisa, tá xelaxinha. Ai, Marcelo, eu sou muito forte, como te chamam da gente, moça que um rapaz contente, noite sempre é senhora, meu negócio agora, é fazer polvando o vento, tirando o que tava dentro, botando o que tava fora. Nós vamos fazer, no episódio de hoje, arroz e feijão. Nós vamos aprender o básico do básico do básico. Vamos começar pelo feijão, tá certo? O feijão é uma paixão, eu acho que o arroz e feijão são a nossa base quase cultural e social e religiosa gastronômica do Brasil. A questão do feijão é muito pessoal e muito regional. Cada região do país tem um tipo de feijão. E aí, você pode fazer essa mesma receita pro tipo de feijão que você gostar. Eu sou do Maranhão, estou morando em Campinas, mas eu gosto de feijões avermelhados. Então hoje eu vou usar o rajado. Se você morar em São Paulo, Rio de Janeiro, Sudeste, você vai ter o Carioquinha. No resto do Nordeste, você tem o Mulata Gorda, você tem o Jalo, você tem... tem vários. Nossa, um monte. Tem o feijão preto, que é uma paixão também aí no Rio de Janeiro. O que eu fiz? Eu peguei meio quilo. Aqui é pra comida pra duas, três pessoas. Ah, cebola maldita. Pra duas, três pessoas. Eu peguei meio quilo de feijão e vou deixar ele duas horas dentro d'água. Você pode deixar de um dia pro outro. O que vai fazer é, esse feijão, ele vai crescer, ele vai absorver essa água, tá certo? E ele vai render mais. O pessoal disse que, ah, questão de gases, ah, primeira água. No final das contas, gente, você vai peidar do mesmo jeito. Porque quer pra comer feijão pra, por quê? Pra soltar um arco-íris do teu c... Vai se f... Então, vamos deixar ele descansando. E durante esse tempo que ele tá descansando, que ele tá absorvendo água, Nós vamos fazer, eu acho que é uma das coisas que vai ajudar você aí na sua vida. Nós vamos fazer o nosso tempero básico. Pra você, em todas as vezes, não precisar ficar com a mão de alho e cebola pra fazer tudo. Então, vamos fazer um tempero básico que você pode deixar na geladeira E dura dois, três meses dentro da sua geladeira sem estragar. Até mais. Mas eu tenho certeza que como você vai cozinhar muito daqui pra frente, Demônio! Você vai usar bastante e vai fazer praticamente toda semana. Então, vamos lá. Então, no multiprocessador ou no seu liquidificador, Nós vamos colocar três cebolas roxas. Vamos colocar também três cebolas brancas. Vamos colocar também três cabeças de alho. Parece muito, mas não é. A cada duas cebolas, coloca uma cabeça de alho que vai ficar show. Vou colocar com casca e tudo. Para de frescura. Tu coloca... Sujou na tua boca, mas não quer colocar casca de alho? Ela vai derreter. Não te preocupa. Eu vou colocar também, mais ou menos, umas dez folhas de louro aqui. Pra ficar sensual. E nós vamos colocar aqui também, uma xícara de um óleo sem sabor. Eu estou usando canola. Você pode usar milho, arroz e girassol. Mas não me usa soja, nem azeite. E pra completar, não é pra saborizar, não é pra deixar salgado. É só uma colherzinha de chá, só pra isso daqui conservar esse tempero dentro da geladeira. O sal. E agora vamos bater isso aqui até virar uma pasta. Bateu aqui uns cinco minutinhos e tá pronto. Ficou perfeitinha. Tá certo? Virou. O cheiro disso daqui, gente, é maravilhoso. Você não precisa pra se fazer o seu arroz e feijão. Nada além do que isso daqui. Tá perfeito. Vamos colocar num pote. Se você não tiver um funil, que nem eu que tô aqui e não tenho um funil pra usar, eu peguei e cortei a bundinha de um copo plástico. Vou colocar aqui, ó. E ele vai me servir como funil. Cagou tudo, mas não tem problema. Cagou mesmo que cagaria, né, criança? E agora que ele já tá no pote, vamos só pra manter ele sem contato com o ar, pra ele não oxidar, pra ele não escurecer, pra ele manter o frescor dele mais tempo, nós vamos colocar só um fiozinho de óleo por cima, pra não entrar em contato com o ar. Tá certo? Então toda vez que tu usar e ele abaixar, coloca um óleo pra ficar só por cima, aí ele vai se manter durante muito mais tempo. Agora é só tampar e deixar dentro da sua geladeira e você já tem um tempero completo pra fazer seu arroz, seu feijão, seu bife, sua desgraça toda, pra cozinhar mesmo. Agora que o nosso feijão já passou o tempinho já, olha menino, tem um feijão preto aqui dentro, vai continuar aqui. O nosso feijão já descansou, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa água, eu vou trocar essa água, tá certo? Porque essa água tem muitos nutrientes, tem muitas proteínas que não são boas e realmente dão gases, vamos trocar. Na nossa panela de pressão, as pessoas têm medo de usar a panela de pressão. Panela de pressão, você precisa que ela tenha a borracha sempre nova, se essa borracha estiver torta, pode ser que ela vaze e exploda. Aqui, os seus pinos sempre têm que estar limpinhos, eles não podem estar entupidos. É só você cuidar bem da sua panela de pressão que não tem medo, não tenha medo de panela de pressão. Vamos usar, o que nós vamos fazer hoje é, nós vamos colocar aqui então, meio quilo de feijão rajado, dois litros de água, quatro folhas de louro, e nós vamos utilizar a pele do bacon, que foi dado pelo emporo no ovilho. Claudemir, te amo minha vida, obrigado mesmo por esse bacon maravilhoso, vocês são c******. Esses são todos os ingredientes que vai nessa primeira coxão do feijão. Aqui você não coloca sal, não coloca sal no feijão, de jeito nenhum, senão esse feijão nunca vai amolecer, vai fazer reações químicas junto da pele do feijão e ela não vai amolecer. Então aqui só vai água, louro e a pele do bacon, e só. Vamos tampar a nossa panela. Tampar bem tampadinha, encaixa direito, desce, encaixou. Vê se tá soltinho a sua... como é o nome disso aqui, gente? A válvula. Vê se a sua válvula tá solta e o pino tá pra baixo. Pronto. Quando pegar pressão que nós vamos começar a contar, isso é um erro que muita gente comete, nós vamos levar o nosso fogo alto, assim que ele começar a apitar, eu começo a contar o meu tempo. Lembrando, quando ele começar a apitar, eu coloco o meu fogo pra fogo baixo, porque a pressão aqui dentro não vai aumentar, eu só vou perder mais água mais rápido. Então, quando ele pegar a pressão, não precisa de mais tanto fogo assim. Coloca no fogo médio e no fogo baixo. Tá certo? Você vai ter... Você vai conseguir segurar mais umidade e você vai ter uma... um rendimento melhor do seu gás. Tá certo? E enquanto o feijão tá terminando de cozinhar, vamos fazer nosso arroz. Arroz, gente, é uma coisa extremamente pessoal também. Tem gente que gosta do arroz bem branquinho e bem soltinho, tem gente que gosta do arroz mais moreninho, tem gente que gosta do pegado, que é o arroz que gruda embaixo, tem gente que gosta do arroz empapado. Eu, eu, Bruno, não gosto de arroz branquinho e soltinho. Não gosto. Por quê? Acho sem graça, sem gosto e é uma... pra você servir. Faz uma sujeirada do... O que eu gosto. Eu gosto de um arroz bem temperado, mais amarelado, porque ele teve refogado e eu gosto dele um pouquinho mais mole. Não é empapado. Eu também não gosto de arroz empapado. Eu gosto de um arroz um pouco mais... menos solto. Seria isso. Então, eu vou te ensinar a minha técnica. Eu vou te ensinar como fazer as outras. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma panela, a nossa panela de ferro. Vou colocar no nosso fogo. Depois que a gente coloca a nossa panela no forno, eu vou usar uma gordura. No caso, eu vou usar um pouco de banha aqui. Vou colocar aqui, mais ou menos, duas colheres de sopa de banha na nossa panela. Assim, uma conta. Uma xícara de arroz pra cada duas pessoas que comem muito bem. Se as pessoas não comem muito bem, dá pra três pessoas uma xícara de arroz. Tá certo? Ele rende muito o arroz. Tá bom? Então, mas se o povo comer muito, duas pessoas, uma xícarinha, tá certo. E nessa gordura, enquanto ela estiver morna pra fria, eu vou colocar... Se a gente for fazer, a gente coloca uma colher de sopa pra cada xícara de arroz que nós vamos colocar do nosso tempero completo. Então, eu vou colocar aqui um... Eu vou fazer duas xícaras. Duas. Duas colheres do nosso tempero. E vou refogar bem. Se você quiser um arroz bem branquinho, você já pode colocar o arroz, refogá-lo e colocar água. Eu gosto de um arroz com um tempero mais forte. Então, eu vou dar uma refogada nisso daqui. Ele não vai ficar tão branquinho. Entretanto, é o jeito que eu gosto. Se você quiser, faz do jeito que você quiser. Refogou dois minutinhos aqui. Tá bem caramelizadinho, bem douradinho. Vou colocar, então, duas xícaras de arroz aqui na nossa panela. E agora, eu vou refogar esse arroz. Isso é muito importante, pessoal. Ah, precisa lavar o arroz. Não precisa lavar o arroz. Não tem necessidade. Esse arroz já está lavado. Esse arroz já está higienizado. Se você lavar mais esse arroz, você vai tirar o que tem ainda, que sobra de vitaminas, minerais que tem nesse arroz. Não faça isso. Não cozinha, não lava esse arroz. O que nós vamos fazer aqui é fritar agora, bem fritinho esse arroz. Um minutinho aqui, até ele começar a ficar esbranquiçado. Aqui, vou colocar agora a nossa água. Ah, precisa colocar água quente. Não precisa. Eu estou usando uma panela grossa, uma panela de ferro. Ela vai esquentar a água muito rápido. Então, seria desnecessário. Se eu utilizar uma panela fina, pode até fazer, mas não tem necessidade, gente. Quantidade de água, que é a pergunta que todo mundo faz. Bruno, o quanto de água? Normalmente, para você quiser uma conta, é um para um. Uma xícara de arroz, uma parte de arroz para uma parte de água. Sempre funciona? Não. Porque isso depende do arroz. Depende da qualidade do arroz. Isso funciona para arroz, que tem uma qualidade muito alta. Se você não sabe nem como fazer o arroz, quem dirá a qualidade? O que eu te indico? Eu tenho uma técnica de colocar dois dedos de água acima da quantidade de arroz. Se o arroz está aqui, eu boto dois dedos de água aqui em cima. Você consegue ver aqui. E como eu consigo ver isso? Na hora que eu coloco a minha espátula, a minha colher, e empurro o arroz da ponta para o meio, ele só vai sair e aparecer quando chegar bem no meio. Ele vai sair da água. É o ponto perfeito de água para o seu arroz. Quantidade de sal também? Também é sempre uma pergunta. Bruno, qual é a quantidade de sal? Uma colher de chá rasa de sal por xícara. Não vai ficar salgado. Para falar a verdade, como você sabe que está bom de sal, você tem que provar a água do arroz logo no início. você tem que sentir o sal na água. Ela não tem que estar salgada. Você tem que sentir que tem sal na água. Se tiver pouco, você fala assim, nossa, eu ainda não estou sentindo. Coloca mais um pouco de sal. Não é muito. Senão vai ficar em soço. Se ficar em soço, é pior. Arroz em soço é pior do que arroz salgado. O que eu vou fazer agora é assim que esse arroz começar a borbulhar, eu vou colocar a tampa dois terços da tampa fechando. Ou seja, eu não vou fechar completamente. Vou deixar em fogo médio, não vou deixar em fogo baixo, nem em fogo alto. Se eu deixar em fogo alto, ele vai secar e não vai cozinhar. Se eu deixar em fogo muito baixo, ele vai cozinhar demais durante muito tempo, vai empapar. Ou seja, eu vou deixar em fogo médio, ele borbulhando gostoso com a tampa três quartos. Quando essa água desaparecer, eu vou tirar a tampa até ele secar. Na hora que ele secar, eu tiro do fogo, coloco a tampa e deixo dez minutos. Técnica. Secou, vou tirar do fogo o nosso arroz. Olha que coisa linda que está isso aqui. E agora, o que eu vou fazer? Para quem gosta do pegado, pode deixar mais tempo, mas o meu já está, ó, cozidinho. O que eu fiz? O que eu vou fazer agora é, dar só uma mexida, tampar até a hora de servir, pelo menos dez minutinhos de tampado, que aí ele vai ficar perfeito. Confia em mim. Nosso feijão cozinhou por 40 minutos e agora nós vamos tirar ele do fogo e tirar a pressão. Então, perdeu a pressão aqui o nosso feijão? Gente, uma coisa, nunca, jamais me coloque panela de pressão debaixo d'água, com ela quente ainda com pressão. Você pode dar um choque térmico tão grande nesse aço que esse aço pode entortar e explodir na sua cara. Não faça isso. Por mais que não exploda na primeira, na segunda, na terceira, esse aço vai perdendo a força, vai estourar. Uma hora ele vai estar com pressão, ele não vai ter mais força, ele vai explodir. Não faça isso. Deixa perder a pressão naturalmente. Coloca alguma coisa para ele perder a pressão subindo a válvula, mas não me coloca isso debaixo de água da torneira. Não faça isso, pelo amor de Deus. Então, vamos ver como é que está o nosso feijão. Que delícia que está. Está no ponto perfeito, não está desmanchado. Os caroços ainda estão, os caroços, caroços, os caroços ainda estão inteiros, mas macios. E daqui é onde você pode colocar do seu pote de sorvete e congelar. Isso daqui é o ódio das pessoas, tá bom, meu amor? Daqui, por que a gente congela daqui? Porque os grãos ainda estão juntos. Se a gente congelar ele depois que ele já está pronto, que agora essa aqui é a primeira parte do cozimento, ele vai dissolver. Ou seja, isso aqui você pode fazer sem tempero, sem nada, e guardar. Guardar no seu pote de sorvete e enganar os trouxas da sua casa. Está certo? Vamos para a segunda parte do nosso feijão. Agora que o nosso feijão já está cozidinho, certinho. Está certo? O que eu vou fazer? Nós vamos agora finalizar o nosso feijão. Vou pegar a nossa panela, no caso, o nosso caldeirão. Vou colocar no nosso fogo. Êgua doido. Isso vai ficar bom, hein? Essa panela de ferro, esse caldeirão de ferro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um feijão gordo. Então eu vou usar lá no nosso empolho no ovilho, Claudinho, já te falei que eu te amo, te amo muito mais. Então, linguiça calabresa, nós vamos utilizar, então, para meio quilo, nós vamos utilizar mais ou menos 200 gramas de linguiça calabresa e 200 gramas de bacon. Vamos tirar o invoco da linguiça. Vou fatiar em rodelas finas. e o bacon eu vou cortar bem pequenininho. Nossa panela já está bem quente, já está tudo cortadinho. Vamos colocar aqui umas 3 colheres de sopa de banha. Pode ser a gordura que você tiver. E já vou colocar já o nosso bacon e nossa linguiça. Enquanto está refogando o nosso bacon e nossa linguiça, eu vou tirar do nosso feijão a nossa pele que estava cozinhando lá dentro e para a gente ter aquele feijão grosso, gostoso, medonho mesmo, aquele feijão bom, grosso, bonito, nós vamos pegar duas conchas do nosso feijão, colocar no nosso multiprocessador ou no liquidificador, colocar um pouquinho do caldo e nós vamos bater e transformar isso aqui num purê. Isso aqui vai ser o espessante do nosso feijão, isso aqui que vai deixar aquele nosso feijão bonito. Legal. Ó, está lindo. Vamos refogando, vamos fazendo tudo ao mesmo tempo e vamos refogando isso aqui. tem que ficar bem fritinho. Essa nossa pele nós vamos picar e colocar lá dentro também, ó, mas ela já está desmanchando. Agora está bem fritinho, está explodindo tudo aqui, já está espumando. Vou colocar uma, duas, três colheres de sopa do nosso tempero. e vou assim que eu gosto, refogar nessa banha. Olha isso aqui, isso que eu estou falando. Ó, o cheiro disso. Mano do céu. Refogou. Vamos entrar então com o nosso feijão já pré-cozido. E vou colocar aquele nosso feijão batido para engrossar esse nosso feijão gordo. nosso feijão incrível. Olha esse caldo. Olha isso aqui, ó. Grosso. Um caldo bonito. Rozinhou por dez minutinhos depois que a gente colocou as coisas. E agora vem o tempero disso daqui. Muito pessoal também. daqui você já tem o sal da linguiça e do bacon. Mas falta um pouquinho. O que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui mais ou menos uma colher de chá de sal. Eu creio que seja o suficiente porque nós já temos sal na farofa, nós já temos sal no arroz. O feijão, ele já está temperado. E aqui eu vou colocar o meu tempero nordestino que eu gosto. Eu vou colocar uma pontinha, um terço de colher de chá, uma pontinha mesmo aqui, ó. De como... Isso aqui é tempero seco do Maranhão. É cominho torrado com pimenta do reino preta e moído. É só. É uma pontinha de cominho com pimenta do reino. O cheiro mudou. Eu volto para casa nessa hora. Então, finalizamos o nosso primeiro episódio hoje. O nosso feijão está lindo, o nosso arroz está maravilhoso. Eu estou tão feliz com esse episódio. Se vocês soubessem o quanto eu queria fazer, o quanto o ego a doido vai me libertar pessoalmente de mostrar para vocês coisas que eu amo fazer que é a cozinha brasileira. Isso é comida! Eu amo fazer comida de verdade para vocês. Isso é maravilhoso. Ó, esse feijão. E o nosso arroz, deixa eu mostrar para vocês como fica o nosso arroz. Ele não fica todo grudado, ao mesmo tempo ele também não vira uma farofa. ele fica e ele fica tem textura de amido e sabor. Que felicidade fazer esse episódio de verdade. Eu estou muito feliz de fazer esse episódio muito. Acabamos o episódio de hoje. Na semana que vem vai ter a parte 2 onde nós vamos fazer o bife e a farofa e vamos finalizar esse prato. Se você estiver assistindo bem mais pra frente provavelmente já saiu dá uma olhada no canal, tá certo? Entra no canal e dá uma procurada. E nos sigam nas redes sociais arroba Salomão Bruno e arroba Cansei de ser Chefe Facebook, Twitter e Instagram e se você precisar desse de todas as outras receitas entra no www.canseidesechefe.com.br E se você puder nos ajudar entra no apoia.se barra canseidesechefe e dá uma xuxinha pra gente pra gente continuar criando e aumentando pra vocês o nosso leque de produtos tá certo? Nosso leque de o que a gente pode oferecer pra você nós temos o Cansei de ser Chefe nós temos o Égua Doido quem sabe futuramente eu não tenha mais um aí não é não? Um beijo pra vocês e agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou encher minha cara eu vou até que como eu terminei a cerveja eu vou limpar a cerveja agora com minha cachaça capotilha lá do Maranhão campeã de prêmio tchau